É um projeto muito legal, uma experiência nova de poder assistir a um filme ao ar livre. Tem bastante espaço, bastante acomodações, os foodtrucks e tal, acho que o evento como um todo é muito bacana. Eu sempre quis ir no cinema ao livre, eu nunca consegui ir em um, aí quando eu vi a ideia assim, vou ir, que é uma oportunidade que eu nunca tinha tido na vida. Também é gratuito, qualquer um pode vir aproveitar. Eu acho que é uma oportunidade muito legal para a gente poder curtir o ar livre, poder ver o pôr do sol, ter esse momento antes, que é uma coisa que a gente não tem no cinema. Quando a gente chega no cinema, a gente já chega para o filme, aqui tem toda uma história, tem o lanche, tem encontrar outras pessoas e principalmente poder vir com ela, que é uma coisa que eu não posso fazer em outros lugares. Achei demais, eu acho que Porto Alegre precisa de eventos assim, bem descolados, uma galerinha mais cool, muito bem-vindo para a cidade. Tchau! 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 Amém.